Antes de começar a fazer uma festa, a gente tem que pensar no convite, não tem? Hoje eu vou te mostrar aqui algumas das inúmeras opções que você encontra no ateliê da Tintina. Como o próprio nome diz, você vai fazer convites diferentes, personalizados, um pouquinho com o seu perfil, de acordo com a festa, com o evento, com aquilo que você vai fazer. E não é só convite não, gente. Além de uma variedade imensa de convites, que vão desde aniversário, casamento, etc. Você vai encontrar convites para bodas de ouro, save de data, enfim. Vamos começar a mostrar aqui que tem muita coisa legal. Eu achei muito encantador esses pequenininhos que levam um scrape. Olha que graça, gente! Não é o amor? É um convite de casamento bem diferente, onde vêm os noivinhos em relevo, e aí puxa e tem lá o que você quiser. Ai, que lindo! Olha! Assim, são tantos modelos diferentes que eu acredito que até nem vou conseguir mostrar todos, mas para você ter uma ideia. O grande diferencial do Ateliê da Tintina é que você liga, marca um horário, vai até lá, e aí vai trocar as suas ideias com ela. Eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. Olha esse, que lindo, gente! E aí, se você quer uma coisa mais fashion, mais moderna, mais atual, também, né? Tem... Ah, que lindo! Olha que luxo! Ah, que lindo! Aqui estão todos, eu tirei todos da embalagem plástica, é claro, porque eles vêm embalados, né? Inclusive, esse aqui me chamou a atenção, porque vem um cartãozinho, olha. Queridos amigos, oficializamos nossa união no dia tal, numa cinemônia bem íntima, que já vivemos há cinco anos. Agora esperamos você em um almoço de confraternização para celebrar nossa felicidade juntos. Olha que legal, eles já moravam juntos há cinco anos, e aí fizeram um churrasco numa chácara para reunir os amigos e comemorar essa data. Legal, né? Quando eu falo do save de data, tem várias maneiras, você cria a sua lá. Eu adorei essa aqui, ó, porque é um ímã de geladeira. Então você coloca lá, você reserve a data do dia tal para o meu aniversário, ou para as minhas bodas, ou para o meu casamento. A pessoa gruda na geladeira, não esquece da data. Não é legal? Genial, né? Outro que eu gostei, que eu achei diferente também, é um clip, ó, gigante, que você põe na sua agenda para reservar a data. Então, assim, tudo que você imaginar na hora de criar, para fazer o seu convite, a sua lembrança, etc., você conta lá com o Ateliê da Tintina. Tem um aqui com renda gripir, deixa eu mostrar. Olha que luxo esse convite, gente. Que maravilhoso. Como é um ateliê, as peças são realmente feitas artesanalmente. Então é preciso que você vá com antecedência, para escolher com carinho aquilo que você quer, e aí sim encomendar a quantidade. Ó, aqui tem um pronto, para você ter uma ideia. Eles vêm todos, né, embalados, fechadinhos, etc. E aí dentro você vai criar o texto que você quiser, você pode colocar a sugestão de onde as pessoas vão fazer as compras, confirma sua presença, etc., etc. Tem tanto modelo lindo, gente. Eu gostei desse também, ó. Eu gosto de coisas assim, mais clean. Bonito, né? Então tudo tem um detalhe a mais, tem um cuidado a mais. Olha esse que lindo, ó. Bonito os convites, não são lindos? Você escolhe a cor, a fita, o tecido, a combinação. Senta com a tintina e vocês vão criar aquilo que você estava imaginando. Olha que luxo, gente. Ai, que lindo, ó. Estão comemorando 25 anos de casado. Olha que lindo. Chiquérrimo, né? Muito, muito legal. Esse aqui também gostei, achei tão diferente. Tem muitas opções, tá? Ó, tá vendo que ele vem fechadinho aqui, ó. Aí você abre e dentro também tem. Ai, que lindo. Outro diferencial que a tintina oferece também, olha que legal isso aqui. Esse aqui é a liturgia que vai ter na cerimônia do casamento, não é? Hoje em dia não tem os casamentos que tem a missa, etc. Então vai ter aqui todas as orações, vai ter o que vai acontecer durante o casamento, a canção para que as pessoas participem. Ela faz também esses cartõezinhos que ficam nas mesas, dizendo o que vai ser servido. Tudo que você imaginar que você quiser personalizar na sua festa, no seu evento, você pode contar com a ateliê da tintina. E é claro que tem convites, né, para aniversários também. Aniversário de 15 anos, aniversário de criança. Ó, que fashion é esse? Achei super legal. Diferente, né? Ó, que bonitinho. Bonito, né? O preço da Cristina é excelente. Você vai poder encomendar, personalizar, com as cores, com aquilo que você quiser. Olha que linda essa embalagem. Bonito, né? Maravilhoso. Ai, sabe outra coisa que achei chiquérrima? Você faz o convite de casamento e aí você... Ó, lacra. Ó, que lindo. Legal, né? Hum, chiquérrimo. Ateliê da tintina. O telefone dela está no seu vídeo. Você pode ligar mesmo agora à noite para agendar o seu horário. Olha, eu assisti no programa da Fabiana, estou pensando em fazer uma festa e quero ir aí para a gente combinar, ver modelos, combinar preço, fazer orçamento sem compromisso mesmo. Ó, que diferente é esse, que bonitinho também, gente. Ó, vai fazer uma festa, quer fazer um convite de diferença. Legal, né? É o ateliê da tintina. Fica ali onde era o antigo ateliê do Gibelato. Um ateliê de alta costura que tinha. Como é o nome daquela rua, Camila? Rua Uruguai, não é? E o celular é 9117... Tá no vídeo? 2652. Isso mesmo. É muito modelo mesmo, tá, gente? Gente, aqui tem assim, só uma pitadinha, uma amostra, para você poder ter uma ideia do que o ateliê da tintina te oferece. Quero convidar você a ligar, agendar um horário e ir até lá fazer o seu orçamento. Independente se você está fazendo festa de 15 anos, convites infantis, você já viu aqui, casamento, enfim. O que você precisar na hora de personalizar a sua festa, você pode contar com o ateliê da tintina. Ficou linda essa mesa aqui, cheia de convites, não é? Agora basta você correr para lá. Ela só atende com o horário marcado. Então, liga, conta que assistiu no programa da Fabiana. Se você está pensando em fazer a sua festa, começa com o pé direito, começa com o convite. Porque as pessoas, sempre que verem, vão lembrar essa primeira impressão que você causou da sua festa, não é? Vão recordar e vão marcar esse momento. Então, com certeza, o convite vai chamar a atenção dos seus convidados. É possível que você personalize do jeitinho que você quiser a sua festa toda. Tá bom? Na hora de fazer festa, a gente quer pessoas alegres, felizes e que lembrem da gente com carinho. Por isso, contem com o ateliê da tintina. Muitas opções para você. Vai lá conhecer, tenho certeza que você vai se encantar. Ela tem um atendimento muito carinhoso, o preço excelente. Marca um horário, senta, depois você vai me contar se eu tenho ou não tenho razão. Lindos de morrer. Começa a festa, sim, com os convites do ateliê da tintina. Tá bom? Vamos para o intervalinho, rapidinho? Mas não sai daí, que ainda hoje tem uma surpresa e uma dica para você lá da Anifarma, farmácia e dermoquer. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri